Fala pessoal, beleza? Hoje estou trazendo mais uma gameplay, dessa vez é um The Make do Resident Evil 4, desenvolvido por um fã, é um jogo em 2D, o nome dele não é Resident Evil 4, ele está como Forbile Evil. Eu vou deixar o link, tanto para jogar, como para download do jogo, que é gratuito aí na descrição do vídeo. Você pode jogar ele através do próprio navegador, é um jogo bem levinho pessoal, quem quiser experimentar aí fica à vontade. E vamos dar início aqui na gameplay, olha ele tem 3 tipos de dificuldade, Baby, Normal e Pro, ele é bem difícil, então eu já vou aqui no Baby pessoal, é só bebezão mesmo. Vamos lá, testar os comandos aqui, olha ele atira, ele pula, e tem esse pulo para baixo aqui ó, segura para baixo e pula, é só isso pessoal. Tem essas armadilhas, aquela moedinha lá clássica do Resident, né? Tem essas moedinhas também, que não sei para que serve, acho que é só para pontuação, se alguém souber aí, deixa aí nos comentários para eu entender melhor aí. Eita, já levei uma pancada aqui. Ó, essa aqui é um tiro só, aquele que veio com uma força lá, você só consegue matar ele atirando atrás dele. E esse aqui ó, tem o timing certo aqui ó, ele solta 3 e para. Ó, 1, 2, 3, só que aqui eu acho que vai ser ruim. Ih, me pegou. E lembrando vocês aí, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal quem não é inscrito, vamos fortalecendo o canal aí pessoal. Ó, olha lá, deu 3, parou, atira. No Ace, no Baby, dificuldade Baby aqui, eu começo com 6 vidas, 6 corações. Ó, olha lá, os clássicos com a erva para melhorar a vida e a máquina de escrever para salvar pessoal. Ficou bem louco isso aqui. Conforme você vai aumentando a dificuldade, ele diminui o tanto de corações e... Ai, quase eu morri, até fiquei quieto aqui. E os inimigos ficam mais resistentes, então é mais difícil matar eles. Eita, agora ferrou. Vou cair nessa armadilha, que é? Não, tá top, rapaz. Ih, não morre, quase. Suicida. O cara caiu num buraco ali. Tirando aqui, ó. 3, atira, tá morto. Vou pegar ali, se é que é o quê? Ah, é mais vida aqui. Boa. Ih, dinamite? E agora? Ah, tá. Tem um tempo certo para explodir. Ai, pegou. Quase. Ai, bicho. Pegou. A mulherzinha me spaqueou ali, ó. Ih, agora muita coisa na tela. Aqui, ó. No outro nível aqui, eu cheguei a entrar nessas partes aqui. Aí é difícil, hein? Porque a mulherzinha, ela não morre com um tiro só. Ficou mais difícil aqui. Então, aí. Ó, entra mais uma casa aqui. Acho que ali não tem nada. Vamos embora aqui. Beleza. Opa. Mais vida. Bom. Vamos save aqui. Save é bom também. Vamos embora. Tem o quê? Deve ter moeda. Moeda minha. Olha lá. Mais um bicho, ó. Ah, que da hora, bicho. Só não quero enfrentar ele. Deixa ele passar quieto lá. Vamos embora. Ih, rapaz. E agora? Ih, quase ele me derrubou. Não tinha como eu pular ali sem... Sem... Bom, podia ter esperado o time lá, né? Esse negócio cai. Eita, mais um. Não morre. Ué. Eu mato ele. E agora? Não morre? Tem que dar atrás dele? Sei não, hein. Como eu mato esse bicho aqui? Esse é chato, hein? Negócio é você pular ele, né? Ih, dois. Agora dá pra pular. Boa. Bicho, Maria. Tem que aquele bicho voltar. Voltando, não tá voltando. Ah, tem que levar dano, né? Opa. Opa. Mais uma vida aqui. Muito bom. Uma ervinha. Ai, corre. Subi aqui, ó. Deixar ele passar. Ih, tanto de bicho difícil de matar ali, ó. Armadilha. Ah, agora ferrou. Mais um. Levei dano, hein, pessoal? Pegar essa. Eita. Por que que foi pegar aquela moeda lá? Só pra me lascar, né? Vamos lá. Boa. Explodiu. Eu caí tudo aqui. A ponte. Ué. Não caiu a ponte em cima da manhã, não? É o boss. É o motosserra. Aí. Eita, ferro. Aí, não dá pra tirar na frente dele, ó. Tem esse atrás. Arrancou vida. Arrancou, né? Tem que ficar nessas mães. Ah lá, tá arrancando. Acho que arrancou. Aí. Ó a trilha sonora aí. Bem em 2D mesmo, né? Nos jogos antigos. Ah lá, tá arrancando. Tem que dar um pulinho aqui. Ih, mais um. Ele arrancou vida minha também. Tô quase, hein? Mais um dano. Eita, lasqueira. Falta um. Falta um. Boa. Olha lá, motosserra. Pega aí. Acabou? Salvar a mulher, né? Eu acho que é só um boss que tem nesse jogo. Porque eu vi que ele é bem curto. Completo. E é isso. Final score. É isso, pessoal. O jogo é curto. Como eu disse, eu deixarei o link aí pra vocês jogarem. Não esqueçam do like. Da inscrição no canal. E aguardem a próxima gameplay. E aí E aí E aí E aí